Fala galera, seja bem-vindo na 8ª AW da temporada 21 A Kenobi estamos confrontando a ASR, Aliança do Marcelo Oi bro, tudo bem? Tudo bem? A Aliança também do Borba, acho que ele é brasileiro também Eles estão lá na Aliança da ASR E estamos juntos, estamos juntos mano Nessa AW eu comecei fazendo a linha 1 na 6ª 1 Nós começamos lutando com aquela mulher invisível Foi problema, não teve problema nada nessa luta Foi muito fácil como o Warlock O Warlock é um Deus mano Ele é muito, muito bom, é um tanque Ele é, nossa mano, eu adoro esse campeão Na real, eu amo muito meu campeão Mas teve problema nenhum Agora na 2ª luta eu fiquei lutando com aquele doutor estranho Eu queria usar o Boyd, mas as minhas proficências tinham suicidas Então eu achei mesmo, ah, vou trocar as proficências Eu estava sentado, vou mesmo assim com o Warlock Acho que não vou ter problema E mesmo assim eu estava certo Não teve problema nenhum E agora na 6ª 2, galera Eu fiz aquela luta com aquele Mr. Sinister O Mr. Sinistro, o Sr. Sinistro? Acho que o Sr. Sinistro, acho que é o nome O Warlock é um dos melhores campeões que você pode usar Para lutar aquele Sr. Sinistro, tá? Mas, eu fiz cagada aqui Eu poderia ter usado o especial 1 do Warlock Para drenar o poder dele Mas eu melhor, não sei Porque tipo, se eu já usar Eu já perder a minha carga de vírus em ele, tá? Então, já ficar muito mais difícil para drenar o poder dele Então, como eu teve amplificado aquele amplificador do 33% da resistência do especial 3 Eu já sabia que eu não morrer contra o especial 3 do Sinistro Então, eu falei, tá, vamos tancar aquele especial 3 Vamos esperar aquela com o Sal Para sair de mim Tirar meu especial 2 E depois, quando tiver outra oportunidade de tirar meu especial 2 Tirar de novo, tá? Então, isso que eu fiz Deu certo Só perdi mais ou menos 30% da vida E... Isso daí foi a última luta do Warlock nessa AW Então, eu falei Ah, tem problema nenhum Não vou usar ele mais na AW Então, não vou precisar realar ele Tá? Então, na segunda luta Na linha 7, mano Ah, eu tive que usar meu amplificador de uma barra do poder Porque, tipo, nessa luta Poder ter complicação Porque, tipo, se você não acaba essa luta muito rápido Você pode morrer, tá? Então, aqui Eu Eu deixei ele me atacar com seu ataque pisado, tá? Porque, tipo, desse jeito Aí eu consegui Minha segunda barra do poder Daí eu usei meu especial 2 Esperei ter mais uma apertura Usei de novo E o mistério morreu, tá? Essa estratégia, você viu É uma boa estratégia Deixar ele tirar o ataque pisado em você E você consegue o especial, tá? Então Na Na luta com o miniboss Killmonger Essa daí Também Eu tive que Amplificar Como amplificador de uma barra de poder Porque Tipo Aqui pode dar ruim Tá? Se eu não Terminar a luta muito rápido Aqui Eu posso morrer Por causa da Incineração E do veneno, tá? Então Porque Tipo Se você Alarga aquela pelea Aquela luta Nossa Fica bem difícil Por isso que eu tive que usar meu amplificador Deu certo Não o deitei Fiquei um pouco puto Porque, tipo Ter que ter usado aquele amplificador Só por uma luta Nossa É muito desperdício Mas Tá bom Não morri E agora, galera A última luta Na W Sim Eu que lutei Como A coisa Do boss Eu que lutei É a minha primeira vez Que eu faço Essa Essa luta É a segunda luta Que eu faço Como boy Em contra do Do jefe O primeiro E sempre Mas Mano Tá dando Muito Bem Tô fazendo Nossa Delícia Delícia, mano Delícia, galera Delícia Essa luta Daqui Eu amei Adorei Gostei Curti Tudo isso Mano Olha isso Olha o control Que eu tenho Que eu tô fazendo Nessa Nessa luta Eu tô Eu desde o começo Ativei aquelas cargas destrutíveis Nele Pra assim Conseguir Fazer esquiva Destreza Em qualquer momento Sem me preocupar Do Das cargas De indestructível Do Do No global Defensa Tá Então Olha isso Sempre que eu fiz Meu especial Lume Ele sempre conseguiu As 15 pedras E agora Olha aí Ele Ele me levou Na parede Mas Nossa, mano Olha aí Ui 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 Nossa Eu fiquei Muito esperto Assim Tá Pepe Você sabe Fazer destreza De todo Seu especial Lume É muito fácil Você já fez Muitos abismos Das lendas Então É muito fácil Lutar Com a Coisa Então Eu falei Tá Muito bom Eu fiz Sem problema Nenhum E olha aí Ele já Já conseguiu Abaixo Do 18% Então Aqui Eu fiquei Muito esperto Porque tem Algumas vezes Que ele não consegue As 15 pedras Tá Viu Ele conseguiu 14 só Então Aí eu fiquei Muito passivo Esperei ele fazer O ataque pisado Dele Ataquei ele Pra conseguir A pedra A pedra 15 Conseguiu O seu especial 2 E mesmo assim Eu não fiquei Nervoso Pra nada A W já Tava ganada Mas eu queria Eu queria Vencer aquela coisa Na primeira tentativa E consegui Mano Primeira vez que eu faço Essa luta Eu consegui Sem problema Meu grupo Acabou Sem mortes Não Não Deitamos Pra nada Então Galera Sim Nós Venceu A SR Foi uma guerra Muito boa Muito Muito difícil Também Porque tipo A SR É uma das melhores Alianças Do jogo Nós já Sabia Que eles Já tentaram Ganhar De nós Então Nós Nunca Abaixou A guarda Então Galera Sinto muito Mas Eu teve um problema Ontem Ontem Eu saí do meu carro Tá E na hora De eu fechar a porta Eu esqueci Que a minha mão Tava Muito Ficou Perto dela Tá Então O problema Que aconteceu Depois disso Eu fechei a porta Esqueci Que a minha mão Tava lá E olha aí Meu dedo É Eu não posso Não consigo Usar ele bem Eu não consigo Não consigo jogar bem Por causa disso Mas Não Consigo jogar bem sim Porque tipo Eu também sei usar Aquele dedo Aquele daqui Eu consigo Sem problema nenhum Mas sim Eu fodi Agora vou ficar Mais ou menos Uma semana Sem jogar bem É Tipo Do jogo Que eu tô acostumado Não vou poder conseguir Mas Mesmo Vou jogar Como esse daqui Tá Então Isso foi O que aconteceu Ontem Aqui comigo Mas Estamos juntos Mano Valeu Pelas Pelas dicas Todas as dicas Que vocês Escrevem Nos comentários Eu tô Olhando todas Eu tô Tentando Melhorar Meu português Valeu Valeu Pelotudo E Até a próxima galera Bye Tchau 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 Tchau